Seis e trinta e nove, vamos agora ao contato com a informação ao vivo direto da região do Litoral Norte. É o Anderson Tunis que vem com a informação de um acidente envolvendo um carro e uma máquina retroescavadeira, é isso? Em navegantes? Anderson, uma ótima noite de quinta-feira, o detalhe da informação ao vivo é contigo. Pois é, Noto, boa noite pra você e a todos que estão nos assistindo. Mais um acidente que a gente registra aqui nas rodovias da nossa região. Ontem a gente trouxe um caso aqui no Cidade Alerta e hoje foi registrado mais um. Esse caso, Zanotto, aconteceu na tarde de hoje, inclusive as informações que nós temos são informações iniciais, mas a princípio esse homem estava dirigindo ali na SC-414 no momento em que uma retroescavadeira teria cruzado a pista. Ele tentou frear Zanotto, mas não conseguiu parar a tempo. Inclusive temos imagens pra mostrar de como foi todo o trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros pra fazer ali todo o rescaldo dessa situação, Zanotto. O carro chegou a pegar fogo também depois dessa batida. Olha, informações que nós temos, Zanotto. Esse homem, ele morreu ali no local, não resistiu a esse impacto, a essa batida, aos ferimentos. E agora, uma informação que chama bastante atenção. Além dele, dentro do carro, estavam mais três tripulantes, três crianças, Zanotto, com idades entre três e seis anos. Como eu disse, são informações iniciais e a informação que nós temos é que pelo menos duas dessas crianças eram filhos desse rapaz. As crianças tiveram, desse rapaz, essas crianças tiveram alguns ferimentos, foram socorridas por pessoas que estavam passando por ali, antes mesmo do socorro chegar, e foram levadas ali ao pronto-socorro do município de Navegantes. Zanotto, ainda não há informações de qual empresa seria responsável por esse veículo. Mas agora, é claro, a gente sabe, começa todo aquele trabalho da polícia para investigar o que aconteceu nesse caso, nesse acidente, e identificar aí de quem é a responsabilidade, né, por esse caso que aconteceu ali no município de Navegantes. Então, mais um acidente que a gente segue acompanhando daqui do litoral norte, Zanotto. É, deu para ver que o veículo ali, né, tinha uma carretinha engatada, né, que é o semi-reboque, né, no Ford Fiesta. E o veículo que foi recolhido depois ao pátio, estou recebendo também aqui mais detalhes, ô Anderson Antunes, do que você fala dessa ocorrência, né, dessas crianças ali, de três anos, né, um menino, ferimentos leves, uma menina de cinco anos também, ferimentos leves, e a outra menina de três anos, né, que teve os ferimentos mais graves, né, que quebrou a perna direita, todos foram encaminhados ao hospital de Navegantes. E a produção tem a foto do retroescavadeiro ali, se der para colocar também. Já botou? É que eu não vi, então tá, então já mostramos também o outro veículo. Está ali atrás, ó, está ali atrás, agora estou vendo, ó, está ali atrás a retroescavadeira envolvida nessa colisão. Anderson, deixa eu aproveitar a sua...